Veja agora o resumo do capítulo 153 da quarta-feira, 13 de setembro, da novela Amor Perfeito. Gilda compartilha sua conquista com Gaspar e os dois celebram juntos. Cândida estende um convite a Leonor para se juntar a ela na equipe da Prefeitura. Na casa de Verônica, mensagens ofensivas dirigidas a Érico são pichadas nas paredes. Odilon decide devolver a carta de Romeu para Érico. Ione e Sansão começam a se apaixonar. Adélia recebe uma promoção no hospital onde trabalha. O detetive contratado por Orlando finalmente localiza Catarina e o médico informa a Maré sobre esta descoberta. Gilda assegura a Gaspar que a falsificação do testamento permanecerá oculta. A aparecida fica apreensiva com a demora de Justino. Orlando toma a decisão de buscar Catarina pessoalmente. Maré, Júlio e Frei Severo escoltam Leonel até o grande hotel. Leonel recorda que recebeu um envelope contendo fotos do detetive Norberto. E para ficar por dentro das emoções finais da novela Amor Perfeito, se você não é inscrito aqui do canal Resumo Online da TV, te convido para se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho das notificações. E ativar o sininho das notificações. E ativar o sininho das notificações. Tchau.